Rita, você assim como eu, a gente teve anjos nas nossas vidas. Pessoas que foram enviadas divinamente pra nos servir. Desde uma oportunidade, a alimentação, a grana, a necessidade que durante a nossa jornada artística, que você sabe que tem muito altos e baixos, né? É uma verdade isso. Você pode citar alguma história além do seu amigo que te indicou pra trabalhar na boate? Que em seguida você foi indicada pra Chacrinha? Porque eu sei dessa história, que você apareceu um anjo na sua vida, um amigo... Eu tenho N anjos. Eu tenho vários anjos na minha vida que sempre, quando eu tô pior que eu tô... Sabe? Quando você não tá bem, quando você não tá se sentindo bem, quando você tá deprimida, quando você tá com problemas, e que você, às vezes, não vê a saída daquele problema, e a saída tá ali na tua cara, mas você não consegue olhar. Então, do nada, aparece um anjo na sua vida que te estende a mão e te indique aonde é aquela luz, daquela saída do meu. Tá, você fala mais do que a materialização da coisa, e sim em uma palavra, isso que você tá falando? É, eu falo que uma pessoa... Eu tive vários anjos que, quando eu tava numa pior, ou de grana, ou de cabeça, porque, às vezes, você tá mal de grana, porque o artista não ganha dinheiro 24 horas. Hoje em dia, então, nós estamos numa... legal. Então, quando você tá assim, quando você tá assim, é claro que se tem um anjo, uma pessoa, né, que chega perto de você e conversa com você e fala, poxa, Rita, mas não fica assim, olha, não fica deprimida, porque, tá vendo ali, mês que vem vai vir isso, vai acontecer aquilo, vamos tentar fazer isso, vamos tentar, né? Então, esse anjo te mostra a luz que você, de repente, não estava enxergando, por tanta coisa na sua cabeça, por tanta medo, porque a gente tem medo, tem insegurança, eu tenho medo, eu tenho inseguranças. Eu sou muito assim. Então, eu sou muito intensa nos meus medos, na minha insegurança, mas também eu sou muito intensa na minha coragem de enfrentar as coisas, que é coisa de giminiana mesmo, que eu acho que vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá, ao mesmo tempo que eu sou homem e eu sou fêmea, ao mesmo tempo que eu sou fêmea e eu sou macho.